Cara, então, é muito estranho isso, né? Porque é isso, porque é uma coisa tão bipolar essa coisa, né? Ao mesmo tempo que amam, odeiam, né? Aquela coisa do amor e óbvio andando de mãozinha dada, assim. Mas eu acho uma coisa interessante, que eu acho que o Edu deve saber, né? O Iron Maiden era uma banda que estava predestinada ao sucesso. Porque, velho, na boa, não é coincidência. Não sei se o Edu deve saber da história do Neil Kay, né? Era um cara que era dono de um clube de rock. Vamos dizer assim, o Manifesto Bar daqui de São Paulo. Não sei quantos aqui já foram. Eu vou lá de vez em quando. Curtiu a banda cover de Iron Maiden, chamada Children of the Beast, que é maravilhosa. E, assim, esse cara recebia pilhas e pilhas de fitas cassete de bandas. Fala, ouve aí, ouve aí pra divulgar, ouve. Ele era dono de um clube, não vou lembrar o nome, alguma coisa, Bandwagon Sound, alguma coisa em Londres. E, um dia, ele chegou à mesa dele, estava lotada de fitas cassete. Ele falou, eu não vou ouvir isso aqui, eu não tenho paciência pra ouvir isso. Catou todas as fitas e jogou no lixo. Teve uma fita que caiu fora da lata do lixo. Uma. Ele pegou, no que ele pegou, ele falou, poxa, que capa mais bacana, que capa legal. De quem era a fita? Do Iron Maiden. Ou seja, a história estava escrita, você não, você vai... Aí ele não ouviu no mesmo dia, foi ouvir depois. Ou seja, o Iron Maiden, a dama de ferro, estava predestinada pra entrar nas nossas vidas, na nossa história. É sensacional isso, cara. Essa história é uma das histórias mais bonitas, assim, do povo que eu conheço. O que eu mais me identifico nessa história, e eu acredito que o Vavá e o Zé também, eu, como organizador do Rock no Vale, é essa experiência de pegar um montão de CD e jogar no lixo, né? Então, por isso que você nunca me chamou pra cantar no Rock no Vale. A minha deve ficar de sempre dentro do Lira, Vavá. Você não. A sua fita... Seu CD cai no meio, Vavá, certinho, vai direto no saco de lixo. Ele acerta na primeira. Local Podcast. Seu CD cai no meio, Vavá, certinho, vai direto no saco de lixo, 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 vai direto no saco de